Música Fala pessoal, tudo celular, tudo bom? Aqui é o André Fogaça A gente está com um Nvidia Shield, que é o console portátil da própria Nvidia Que ela fez com um processador Tegra É um processador Tegra 4 que está aqui dentro Rodando num smartphone, mais ou menos, ele seria um console, que ele tem um Android Ele roda com 4 núcleos a 1.9 GHz E ele tem essa cara aqui de videogame, então ele tem um controle que lembra bastante Um Xbox 360, alguns botões específicos para os próprios botões do Android Como o Home Voltar, o botão de volume, o botão para uma loja específica da Nvidia E os botões aqui, XY, AB, enfim, L, R aqui atrás Umas conexões HDMI, conexão para cartão microSD, cabo microSD E uma entrada para fone de ouvido com a saída de ar aqui Para dissipar o calor, melhor, enfim E aqui é o aparelho, ele tem uma tela de 5 polegadas Que funciona exatamente como o Android tradicional Então você tem aqui as áreas do Android Enfim, dá para trocar aqui papel de parede Como se fosse um smartphone ou um tablet Só que ele pode ser controlado pelo comando Então você pode ver aí que ele está girando aqui a seleção E tem o multitarefa Aqui no Android, então tem por exemplo um jogo que já está carregado Que roda muito bem Então tem aqui um game aqui rodando no Shield Que é um jogo de estratégia, enfim, em turnos Só tocar aqui no botão de home Ele volta, posso abrir outro jogo Como por exemplo o Zombie Driver E aí controla tudo pelos botões aqui Pelos direcionais E tem a interface exclusiva da própria NVIDIA Que é só tocar aqui Com alguns jogos, mas como a gente está aqui sem internet Ele não vai abrir nada Então, se você tocar aqui e apertar o A Ele vai buscar alguns jogos que estão na mesma rede Na placa GTX da NVIDIA E aí é só voltar Enfim, aí você tem todas as telas aqui com os jogos Otimizados para o próprio sistema operacional E aí como é um Android comum Você tem aqui Netflix, enfim, configurações Ele tem uma GPU da própria GeForce Ele tem um processador quad-core de 1.9 GHz A tela de 5 polegadas que eu já tinha falado E 16 GB de memória interna Com 12 GB livre para o usuário E aí, óbvio, com o cartãozinho micro SD Você aumenta consideravelmente a bateria A capacidade de memória Então foi isso Esse aqui foi o Handzone rápido com o NVIDIA Shield Que ainda não chegou no Brasil E até o próximo vídeo Falou, tchau, tchau E aí, óbvio, com o cartãozinho micro SD